Música Cheesecake queimado, cheesecake basco, ingredientes, 600 gramas de cream cheese em temperatura ambiente, 310 ml de creme de leite fresco, 4 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 terço de xícara de farinha de trigo peneirada, 1 colher de chá de extrato de baunilha, 1 pitada de sal. Modo de preparo, pré-aqueça o forno a 200 graus, forre uma forma redonda alta de cerca de 20 cm de diâmetro com papel manteiga, para que você possa puxar o cheesecake queimado da forma. Reserve, com uma batedeira, bata o cream cheese em um recipiente grande até ficar cremoso, adicione o açúcar e bata para incorporar, raspe as laterais do recipiente, acrescente a baunilha e os ovos. Um de cada vez, batendo bem entre cada adição. Raspe as laterais do recipiente, acrescente o sal e com a batedeira ligada, adicione o creme de leite fresco. Por fim, acrescente a farinha peneirada e misture com uma espátula. Com a massa homogênea, transfira para a forma reservada. Leve ao forno até que o topo esteja queimado. As laterais estejam firmes e o centro ainda balança quando você bate na forma. O meu cheesecake ficou no forno por 55 minutos, mas o tempo de cozimento vai depender do seu forno e do tamanho da sua forma. Deixe o cheesecake queimado esfriar por uma hora em temperatura ambiente e, em seguida, leve à geladeira até firmar completamente antes de desenformar. Mantenha na geladeira até a hora de servir. Obrigado por assistir! Se gostou, deixe seu like, considere inscrever-se e compartilhe com mais pessoas para ajudar o canal da Vovalda a crescer! Se gostou, deixe seu like, considere inscrever-se e compartilhar-se e compartilhar-se.